Galo, Galo Esse jogo do Atlético-Cruzeiro é uma emoção muito grande Porque mobiliza o estado inteiro Porque é uma rivalidade muito grande entre Atlético-Cruzeiro Uma coisa que aconteceu em 83, mais ou menos Em 82, que o Miranda jogou o banquinho do Guedes e pegou o Nelinho E o Miranda pegou o banquinho do Gandulo e o Gandulo ficava rodando Mas ele ficava ali sentadinho para pegar a bola O Miranda pegou o banquinho e jogou no meio Ah, bicho, o Nelinho partiu para cima Esqueceu da Canela, partiu para cima do Miranda Correu até o túnel nosso Então, você vê, é uma coisa que mexe com todo mundo É isso aí, o Bel Essa é só uma das histórias O Bel um dia vai escrever um livro E você, na TV Galo, vai acompanhar essa emoção passo a passo